Oi e aí meus amigos jogadores trago para vocês o teste do use o Android espero que vocês gostem curtam compartilhe que ajuda bastante canal fortalece canal e com like lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o telegram do canal e a conta do canal desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.